Bom dia galera, tudo bom? Quero mostrar pra vocês aqui, dois filhotes é com a belga amarela e saiu dois pintagols saiu um pintagol mais puxado, pinta-silvo e um pintagol bem amarelinho, quase laranjado ó que bonitinho os dois então um tá escondendo a cabecinha ali um puxando é pro pintar-silvo e um pintagol bem amarelinho já tá quase saindo do ninho e o pai dele é aquele ali esse é o pai dele tá com a outra fêmea amarela e também a sujeira que fizeram no ninho mas já botou dois eu vim também já esses aqui eles agora vou esperar eles saírem do ninho esses dois aqui pra que eu possa fazer mais vídeo pra vocês verem que coisa linda tirar o pintagol amarelo né? e o pintagol praticamente ele é meio puxado pro amarelo e puxado pro pintar-silvo muito bonitinho os pintagols agora vamos ver desses dois agora com essa outra amarela qual a cor que vai sair dos pintagols tá bom? logo eu faço outro vídeo pra vocês aí só pra vocês verem e outra coisa não esquecer a gaiola sempre limpa né? e eu coloco dois tipos de vitaminas né? a vitamina aqui tem a vitamina que eu coloco o pó de ovo que é o pó de ovo é o pó de ovo eu não deixo faltar e não pode deixar faltar também o almeirão a couve a couve não pode deixar faltar e aqui nessa aqui eu coloco dois tipos de de vitamina a vitamina amarela a vitamina vermelha três e o pó de giló nessa aqui tem o pó de giló vitamina vermelha e vitamina amarela e aqui o ovo cozido que eu te acabei de tirar né? pra trocar aonde eu coloco o ovo cozido pra eles e olha que coisa linda vai ficar o pintagol vai ficar show de bola né? um pintagol amarelo puxado pro laranja é filho daquele danadinho ali ó daquele danadinho ali ó canta muito é mansinho só pra vocês verem aí tá bom? é eu tirando uns filhotes de pintagol coisa mais linda tá bom? falou galera fica na próxima eu coloco outro vídeo aí pra vocês tchau tchau